Olá, vamos aprender inglês de forma simples e prática? Me segue nessa lição composta por um conjunto de verbos, vocabulários e expressões e frases formuladas com esse conteúdo para treinarmos o Listen and Speak. Vamos lá? Verbs To like To visit To drink Vocabulary Friend Friends Mother Father I My Brother Sister Water You Your Milk Lemonade Tea And Idiométric expressions Hi Thank you Thanks Please Good morning You're welcome Agora vamos para as frases onde vamos trabalhar o Listen Listen you speak I like you I drink water Please You visit my father and my mother Your sister and I drink lemonade My brother and you drink tea My brother and my father my sister and my friend like lemonade E aí viu como é fácil não tem mistério basta a prática e o método certo você vai desenvolver e começar a desenvolver suas habilidades e falar em inglês quer saber mais acesse nosso site preparei um conjunto de lições inteiramente gratuitas para você e para que você conheça melhor o nosso método estou te aguardando se eu I'm going to go to the next one I'm going to go to the next one I'm going to go to the next one I'm going to go to the next one